Comigo o Muxilin, que chamando a Fernanda, ela tem informação, qual a sua notícia? Diga lá, Fernanda. Salsicha, um homicídio em Ubiratã. Um homem foi morto a tiros dentro da própria casa. E a mulher dessa vítima, que também estava no imóvel, presenciou todo o crime. Ela contou aos policiais que um homem, vestindo uma blusa azul e encapuzado, invadiu a casa da família. Perguntou pelo marido dela, então foi direto ao quarto onde o homem estava. Lá foram vários disparos de arma de fogo. Em seguida, o atirador fugiu e até o momento não foi encontrado. No local, a polícia recolheu cápsulas de pistola. E esse caso agora está sendo investigado, para a polícia chegar até a motivação do crime e, claro, identificar quem é esse atirador ou outras pessoas envolvidas neste homicídio. A vítima foi identificada como Samuel Pereira, de 57 anos, e o corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão. Volto com você, Sal. É boca escura para tudo quanto é lado, hein? Mataram várias pessoas na região e esse foi mais um dos crimes que aconteceu lá em Ubiratã.